Música Música Ah, acho que... Música Música Boa droga Fazem vídeo? Ah, oi gente Aqui estamos para mais um vídeo Batmaneto Zender Na verdade esse é Meu sobrenome É com Vader ou Zender Mas só que Agora meu sobrenome é assim Eu nunca contei isso para vocês Mas é assim, Batmaneto Zender Esse é só o meu primeiro nome Batmaneto E olha aqui Que eu comprei o meu Troféu de Mario Legal, né? Ah, não vi aquele hambúrguer não Olha Você vai comer? É Vai comer o hambúrguer? É Não vai dividir no meio, não? Não, olha ali Seu Thanos Eu sou o Thanos Eu gosto de tudo dividido no meio Por que? Tem um inteiro para você, olha Mas eu gosto de dividir tudo no meio Porque você quer dividir no pedacinho Então tá, é só você cortar ali e pronto O meio de queijo e carne Você vai comer? Aham, vou Tá bom Eu vou comendo no vídeo Aí O que eu ia mostrar mesmo? O que eu ia mostrar mesmo? Eu ia mostrar O vídeo assim Eu ia mostrar Ah é O álbum novo que eu completei Eu só vou mostrar agora Olha gente O álbum já tá completo Eu fiz o vídeo e o álbum tá completo Olha Já completei essa página Já completei essa E olha aqui Todas as joias do infinito É Já completei essa Já completei essa Já completei essa 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 E acabou E acabou Legal né O álbum completo Lembra que a gente prometeu Que ia mostrar quando o álbum terminasse É Então tá E a gente vai fazer A gente vai trazer Todas as peças de Lego Pra gente montar Que hoje A gente vai Fazer O vídeo mostrando Super Mario A gente vai Tipo esse aqui? É Tipo esse Mas só que não vai ter O Mario Vai ter O Luigi E o Cap O Cap é um personagem Fantasma Chapéu E Eu sou o Cap Tá bom E E o Thanos é O Luigi Então lá A gente vai montar Com as peças de Lego Os personagens Do Mario O jogo do Mario Então Eu vou cortar essa parte Pra mostrar tudo Pra mostrar tudo Eu vou pegar as peças E mostrar Montando Tá bom Corta essa parte Até daqui a pouco Oi gente Aqui Estamos pra próxima parte Então Olha aqui O Lego O Lego que eu vou montar Nossas coisas E Aquilo é o que a gente precisa Esse O Lego que a gente precisa Pra fazer o Cap É Essa peça Uma Dessa peça Que eu vou ficar Assim Aí depois Outra peça Dessa E outra peça Dessa Entendeu? Aí Quando você Pega Todas as peças Você Encaixar Uma na outra Até fazer Um chapéu Com espinho É assim Que faz Um cap De Lego E o Luigi O Luigi É mais difícil Tem que Fazer peças Verdes Então tá Vou dólar Um chapéu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o cap ele tem um suguete Isso daqui vai ser entrada Aí eu vou colocar isso bem aqui E vai fazer isso Vai ficar fechado e depois abre pro Luigi E o cap entrarem Vai ficar fechado, né? E vai ficar fechado, né? E vai ficar fechado, ó E vai ficar fechado, né? E vai ficar fechado, né? E aqui está a nave do Cap É a nave dele? É E aí é só eles entrarem Colocar o cinto E depois andar Fecha e depois andar Eles andam para poder salvar a princesa? Não, eles andam para qualquer mundo Pode ter o mundo da água, o mundo do Bowser Qualquer mundo Legal, né? E na verdade, nesse vídeo A gente vai fazer uma brincadeira Com esses personagens que a gente fez E como é a brincadeira? A brincadeira é assim A gente tem que ir para qualquer mundo E ficar descobrindo coisas A gente primeiro vai para o mundo da água Se a gente pisar na água Eu vou fazer isso Só Com pisar na água Porque vai Coisa Entendeu? E eles podem também Por O 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 água e na lava. É, a água e na lava. Então, aqui são os personagens, as coisas que a gente precisa, tudo isso que a gente precisa pra essa brincadeira. Outra coisa que eu fiz sozinha. Agora tá na hora do vídeo. Gente, agora estamos aqui. Olha aqui a montanha que eu fiz. A montanha é grande e legal, né? Aqui sai a grana e aqui são os montanhas. Então tá, eles vão se conhecer. Aí depois, quando eles se conhecerem, ele vai ficar aqui. É, Fabiano Metal, eu quero fazer uma coisa. Ó, eu vou deixar a câmera aqui e aí você pega o Luigi. Então tá, vai lá. Você tem que fazer uma coisa assim, ó. Olá. Olá. Olá, eu sou... Cap. Eu sou o Luigi. É, eu vim até aqui pro seu cast... Não, tá rato. É assim, olha aqui o chapéu. Ah, tá. E aqui a cara. E eu vim aqui pro seu mundo, é, pra vir e fazer uma aventura. É, fazendo o quê? É, fazendo coisas bem legais, entendeu? Uma aventura bem legal. Então, sabe como eu vim até aqui com isso? A minha nave. Olha aqui, eu que fiz. Protesto bom. Pode se mexer aqui. E dá pra entrar na nave? Aham, dá. É só você... Então tá. Meu lugar é aqui. Então tá, vambora. E a gente vai pra onde? Pro mundo da... Do mundo... Pro nível 10. Aperte os cintos. Chegamos. Tem lava aqui, viu? Tem lava. Cuidado. Tem lava, viu? Tem lava. Cuidado. Tem lava, cuidado. Aqui é a lava. É, aqui é a lava. Aqui é a montanha. Se sai, queima. É, se pisar, queima. Olha aqui, eu sou o Cap. E eu sou um fantasma voador. Então, olha aqui. Eu não vou pisar. É, você é um fantasma. Então não faz diferença. Agora, Luigi. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Sei lá. Posso pular. É. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Apertei esse botão aqui. Você não pode pisar. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. A lava vai ficar presa com metal algumas horas, entendeu? É melhor você passar logo. Vai lá. Pisa. A lava tá presa. Vai. Vai. Se piscar já era. Pronto. Fugir da lava. Então tá. Vai lá. E agora? Qual a próxima aventura? Agora é só a gente subir naquela montanha e depois a gente consegue matar o pauzo. Na verdade, isso é o castelo dele. Ah, é? Eu quero vambora. Toma, toma. Pronto. Agora. E. Você carregou o castelo, Cãe? Eu sou um fantasma. Eu sou um chapéu. Você chama Cap? Uhum. Ele é um fantasma chapéu. Olha aí. Eu, eu carreguei. O chapéu cair. Não tá. Vambora. Pronto. Eu também vou pro topo da montanha. Pro topo do castelo. Vem lá. Oh, conquistei o topo da montanha. Ah, tá piscando a luz. Vamos. Vambora. Tem que ir embora? Próximo nível. É, agora no mundo da água. Agora no mundo da água a gente pode pisar, viu? Uhum. Aí vai molhar os pés. É, só vai molhar os pés. Então tá. Vai lá. Segura a luz. Uhum. Ativando o modo de voar. Indo por muita água. Agora. Chegamos. O mundo da água. Eu que fiz com a gente pisar, hein? Vambora. Olha aí o mundo da água. Tem água. Chuá, chuá. Vambora. Peguei. Vamos molhar meu pé. Mas eu sou um bombeiro. Não tem problema. Não, ele é encanador. Ah, é. É, porque encanador em inglês é bombeiro. Uhum. Fala uma menina. Plumber. E qual é a missão aqui nesse mundo da água? A missão aqui... Tem que ir pular até aquela montanha ali. Aquela montanha vai nos ajudar a ir para os nossos dois mundos, entendeu? Entendi. Vambora. Olha lá. Daqui. Porque não pode ir andando. Tem que ir pulando. É, porque aqui em volta tem jacaré. Ah, é que é a mão da água, né? Vambora. Vambora. Que pulo alto. Na verdade eu estou se segurando. Eu estou te segurando. Chegou no topo da montanha. Aí, essa montanha é a montanha dos revóveis. Então agora a gente pode voltar para os nossos mundos aqui. É a minha máquina. Eu vou levar ela também. Voltou cada um para o seu mundo. É. E esse foi o final feliz. Matando o Bowser. E indo para a montanha das revelações. Tá certo. E vocês, se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo bastante. Porque eu planejei isso na minha cabeça há muito tempo. Tá bom. Daqui a pouco tem uma surpresa. Viu? Oi, gente. A gente está na próxima parte. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu arranquei meu dente. Eu arranquei meu dente, gente. Isso é sério. Olha aí. Aqui é o rolo de loja. Aqui. Eu coloquei aqui. E aqui é o de cima. Entendeu, gente? O de cima eu tive que colocar para tirar os três pedaços que tinham. Entendeu, gente? Então tá. Vambora. A surpresa está indo. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Estamos destruindo metade do mundo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, gente.